Salve rapaziada, começando mais um vídeo da TV O Verde pra vocês. Deixa seu like aí, é muito importante seu like. Também comenta aí o que você achou da vitória do Palmeiras de ontem, quem que foi o melhor jogador, quem que foi o pior. E aí eu vou trazer pra vocês uma análise do Mauro César, onde ele disse que o Flamengo não vai disputar o título com o Palmeiras. O que vocês acham disso? O Flamengo que vem mal aí nesse começo de campeonato. E ele disse que o Flamengo não vai disputar o título com o Palmeiras. E olha que ele é torcedor do Flamengo, né? Todo mundo sabe que ele é torcedor do Flamengo. E ele falou essa daí, né? Que o Palmeiras não vai disputar o título com o Flamengo. Deixa seu comentário aqui, o que você acha sobre isso aí. E vamos assistir o que ele falou. Mas de onde você tirou que o Flamengo é o rival do Palmeiras, não briga pelo título? Eu tirei dos favoritos, que eu acho realmente. O tempo o Flamengo não lidera o brasileiro. Ah, eu não vou saber. Desde 2020. Já em 2021, no campeonato de 2020. Não liderou mais. Uma rodada sequer. Não liderou o campeonato. Brigou contra o Atlético para ser campeão. Em tese, né? Ficou lá 19 pontos, não falei a memória atrás. Ano passado... Acho que foi um 13, não foi? Muito pelo contrário. Não sei. O Vambi sempre falava isso. De quantos pontos chegou. Não, no final ficou uma distância maior ainda. 18 a 19 pontos. Foi uma coisa em torno disso. Ano passado, foi perdendo pontos no final. Foi despencando, caiu para sexto lugar. Acho que foi isso, quinto, sexto lugar. Peguei uma chance daquele jogo com o Ceará, né? É, mas assim, tem de tentar chegar perto, né? É. O Flamengo não lidera o campeonato desde o campeonato de 2020. Já estamos de 23. O Flamengo trata mal o brasileiro. O Flamengo não se organiza. Então, é teoria achar que o Flamengo vai disputar o título com o Palmeiras. É pelas conquistas. Já foi campeão da Copa do Brasil. De mata-mata. Então, o Flamengo perdeu uma característica de ser bom nos pontos corridos? O Flamengo conseguiu ser bom nos pontos corridos com o Jesus e com o Rogério Senna. Depois não foi mais. Depois não foi mais. Desde que mandaram o Rogério Senna, ficaram batendo cabeça, procurando o TEC, testando toda hora, testando toda hora. Quando o Orival conseguiu ser eficiente durante um determinado período no mata-mata, no brasileiro não. Até o tratou, inclusive, o campeonato como algo secundário, que não foi nenhuma escolha errada naquele momento, porque quando ele chegou já havia uma diferença grande. Então, assim, o Flamengo brigar pelo título brasileiro é uma teoria, na verdade. Na prática, isso tudo acontece já há algum tempo. Já há algum tempo. O Palmeiras vai duelar, provavelmente, com outras equipes. Não acho que seja o Cruzeiro, não acho que seja o Botafogo, talvez possa ser o Fluminense. Não sei se o Inter vai conseguir, de repente, repetir o que fez no ano passado. Acho muito difícil. O Internacional não se reforçou para essa temporada. Até teve corte de custos na sua folha de pagamento. Teve que administrar ali melhor as suas finanças. Mas o Flamengo, até agora, não. Até porque não está jogando. Não é que ele não está jogando, não está produzindo. Depois a gente vai falar de Flamengo, outra história. Mas eu acho que não vejo o Flamengo, hoje, como candidato a nada no Brasileiro. No máximo, vai tentar brigar por vagar na Libertadores, lá na frente, se conseguir corrigir os problemas sérios que ele tem, que começam na presidência, passam pela vice-presidente de futebol e vão desembocar dentro de campo com um jogador que está mais preocupado com a rede social do que em corrigir seus próprios defeitos. É, rapaziada. O que vocês acharam aí da fala dele? Ele foi sincero, né? Foi sincero porque até agora o Flamengo não mostrou porque veio no Campeonato Brasileiro, né? Também na Libertadores está até patinado aí. Vai se classificar na Libertadores com tranquilidade. E no Brasileiro aí vai ter que ganhar, vai ter que começar a trabalhar para disputar aí, né? Ainda muito no começo do campeonato, o Botafogo é líder. Eu acho que o Botafogo não vai segurar essa liderança por muito tempo. É uma opinião minha. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Valeu, grande abraço. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Valeu!